O monumento é cercado por moradores de rua. Muita gente evita passar perto, ainda mais agora que a frente da Praça da Leitura foi fechada para a construção de uma das estações do ônibus rápido, o BRT. Não é muito seguro não, sabe? Tem que passar meio correndo, porque realmente a gente não está vendo quase assim pessoas, é assim, para que, digamos, para assaltar. Falta um pouco de tudo, né? Segurança, uma limpezazinha, né? A construção, que ficou conhecida como Chapéu do Barata, está totalmente depredada. Água suja, parada, ferros retorcidos, lixo por toda parte. O memorial foi construído em homenagem ao centenário de nascimento do ex-governador do Pará, Magalhães Barata. A inauguração foi no dia 19 de abril de 1989. Nesta cripta, por exemplo, ficavam os restos mortais do político. E hoje, o que nós observamos é este cenário de completo abandono. Detalhes como o que sobrou dos aparelhos de ar-condicionado apenas indicam que o local já foi um importante espaço de visitação. Algumas pessoas nem sabem o que representa. Não faço a mínima ideia. É uma homenagem, não sabe para quem é? Não, não, não. E o que você acha do jeito que está aqui? Você passar numa praça e está desse jeito aqui? Está deteriorada, né? Está abandonada. Moradores do bairro estão cada vez mais preocupados. Seu Newton vive há mais de 50 anos aqui. Aqui todo mundo é prejudicado, toda hora tem assalto aqui. E já pediram alguma providência? Já fizemos tudo, mas ninguém faz nada por nós.